Aí eu peço a vocês desculpa aí, eu acho que não vai dar. Eu liguei, não atendeu, só se você tentar ligar de novo. Alguém tem um telefone com bônus, por favor? Posso me emprestar? Me empresta, por favor. Alguém tem para me fazer uma ligação? Aqui, Márcio, obrigado. Deixa eu tentar ligar aqui, porque às vezes ele atende agora, né? Vamos ver. Chamou, chamou. Não atende, não atende. Alô? Moço, moço, onde é que você está? Nós estamos preocupados com você, o que aconteceu? Rapaz, eu tive um problemão, acho que eu comi alguma coisa que faz mal. Meu Deus do céu, eu tô de barriga, onde é que você está agora? Onde vai eu poder estar? Claro que eu tô no banheiro. Nossa, fazendo o que, moço? Oh, oh. Nossa, vai vir, vai demorar? Calma, você tá perdendo aqui. Nossa. Pronto. Tá vindo, tá vindo, então? Terminou? Calma, rapaz, tô vestindo a roupa. Fica logo, moço. Pronto, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa Senhora. É, tá bom, vai aí, deixa eu ver. Obrigado, Márcia. Ô, gente, ela atendeu, ele tá vindo. Ele tá vindo. Deu um probleminha aí, se não acontece como é que é esses ônibus. Então, eu quero convidar pra estar aqui comigo no palco, homenageando vocês, o meu amigo, Pirulito! Tá chegando! Chega pra cá! Vem, vem! Vem, vem, vem! Simbora, Pirulito! É você! Faz vir! Aê! Vamos aplaudir! Vamos convidar, mano! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Não, não, não! Aqui, não! Sai, não tem, rapaz! Do outro lado tem que ter escada! Desse lado, não! Desse lado, não! Aqui! Aqui, moço! Aí, não tem escada! Tá, nós! Passa pra cá! É trabalhar, desculpa aí! Chega pra cá! Solta o som, DJ! Aê! Dá um abraço! Se não gosta, senta e chora! Aqui! Dá um pé de mão! Muito bom! É um prazer receber você aqui com a gente nesse palco! Moço, pode cortar! Tirano Piriri! Que mais que atrasou você nessa viagem, Pirulito? Esse lugar que você mora é longe, viu? Como que é o lugar que eu moro? Você também mora aqui, ué! Ô, mudou! Mudei! Já tem uns quatro... Quatro anos já? Nossa! Você é besta, viu? Quatro dias! Mas você morou pra onde? Tambacuri? Mais longe, rapaz! Telflotone? Mais longe! Jampruca? Ih, não tá nem tentando! Tá ruim! Valadares? Ih, tá ruim! Mais longe? Muito mais! Belo Horizonte, então! Mais longe! Ué! São Paulo? Mais longe! Pode desistir! Mais longe que São Paulo é uma cidade, hein? Alguém sabe? Alguém sabe aí, criança? Rio de Janeiro? Mais longe! Ah, então você mora nos Estados Unidos? Só pode! Muito mais longe, rapaz! Desista, então! Aonde você tá morando, pilulito? Bora, terra! Assim não! Assim não! Ó, é o seguinte! Rapaz, se você não viesse aqui, eu não saberia o que eu ia fazer com esse tanto de gente esperando você! Mas me responde aí! O que que eu ia fazer aqui mesmo? Não acredito que você esqueceu! Hoje é o dia da família! Eu te chamei pra gente fazer uma homenagem às mães! Ah, por isso todas essas mulheres lindas estão olhando pra nós? Claro! É isso aí! Mas, me diz uma coisa! Você ajuda sua mãe em casa, pilulito? Ajudava! Ajudava? Não ajuda mais? Não! Porque toda vez quando ela sabia que ia chegar à visita, ela mandava arrumar a casa! Aí, rapaz, eu trabalhava em gol condenado! Limpava, varria, passava, fazia tudo! Deixava a cara tanto cheirando! E quando a gente chegava, ela falava, não reparem na bagunça! Aí eu parei, porque assim não tá não! A gente tá arrumando a casa, mas ainda não gosta! É, aí realmente é complicado! Mas, olha, eu te chamei aqui porque eu sei... Eu preparei uns versos aqui pras mães, só que eu não consegui achar a rima final! Você é bom de rima? Beleza! Sou bom! Eu sou melhor que caju e castanho! Ah, então assim vai dar certo! Então me ajuda aí! Vamos homenagear as mães! Dessa forma, preste atenção! No segundo domingo de maio, o dia das mães é comemorado! Jamais poderemos esquecer... Do pão e do café! É, tô rápido! Que delícia! Outro, então! Nossa mãe é amiga, religiosa... O que foi? Oi, eu tô pensando! Nossa mãe é amiga, religiosa e muito amada! Que Deus abençoe sempre! Pra não nos dar mais pomada! Não, pelo amor de Deus! Não, assim não! Vamos falar palavras mais doces, mais carinhosas! Mais doces! Tá bom, anda aí! Mais um, então! Me ajuda aí! Eu sou fraco na rima! Toda mãe dá carinho, dá amor e atenção! Nesse dia festivo... Vamos comer bala, bumbum e patã! Ah, se não dá! Eu quero falar palavras bonitas pras mães, pirulito! Mais uma, então! Mãe, você sempre será minha rainha! Minha alegria, minha felicidade e minha esperança! Eu quero te agradecer! Eu quero te agradecer! Obrigado, mãe! Olha o cheiro, minha puça! Para, para, para! Antes de eu ir embora, não posso deixar de homenagear minha sogra! Sogra, eu nem sabia que você era casado! Nem eu! Quer dizer que ela não sabe? Não! Então, por que você não aproveita e perde a mão da filha dela no casamento? Hoje aqui é dia de festa! Mas era isso que eu ia fazer, só que você me interrompeu na hora que eu estava falando! Então aproveita! Trouxe alguma coisa para ela? Trouxe! Olha o presente aqui dentro da minha bolsa! Vamos ver! Vamos ver quem vai ser! Pirulitos! Ah, não! Não, não, não! Não tem um cheirinho de gordura ainda? Não! Uma panela para sua sogra! Mas é a única coisa que ela sabe fazer, é cozinhar! Então o que mais? Eu, como seu amigo, não posso ainda por cima ousada, né? Eu, como seu amigo, não posso deixar você dar uma panela para sua sogra! Eu tenho outra coisa aqui! Eu acho uma exposição aqui, achei! Olha só! Olha! Sinta o perfume! Ela vai gostar mais disso do que de uma panela, tenho certeza! Eu preferi a panela! Mas já que você insiste tanto, pode ser a rosa mesmo! Então vai lá! Todos nós queremos conhecer a sogra, a futura sogra do Piruito! Vai lá! Boa sorte a você! O que foi agora? Rapaz, eu não posso deixar de me arrumar, porque senão ela vai me achar com cara de palhaço! Então tá bom, é verdade! Se arruma aí! Música para ele se arrumar, que ele vai homenagear a sogra! Vamos lá! O que você trouxe aí para se arrumar? Música para ele se arrumar! Música para ele se arrumar! Mentira bem, pitiada! É só progressiva! Está caindo, está com queda de cabelo Tem mais? Inseticida? Inseticida? Cheiroso mesmo Já está muito afimado, meu gosto Eita, essa sogra vai continuar Isso aí não, né? Pronto Está ótimo, foi por aí Está bonito, está bonito? Você está maravilhoso Deixa eu ter um espelho aqui Aqui, olha só Olha só Ah, o que é isso? Não, levanta, acorda Acorda Acorda, o que foi? O que foi? Eu não sabia que eu era tão feio da gente Você era bonito Então, chegou a hora Você está perfumado Vai lá Ela Quem quer conhecer a sogra do Pirulito aí? Música para ele conhecer a sogra dele Vamos lá Tiago Brava O Violão O Arca Toaba E o Jorge Fala comigo Bora, Tiago Assim, ó Me desculpe Me desculpe ver aqui desse jeito Me perdoe, tá de maluquinha De camisa laca e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não brumo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um bom pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pediu e chegou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe, tá de maluquinha